A TV Cidade Farroupilha apresenta a palestra do ex-Procurador-Geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, proferida no 2º Congresso Estadual de Direito Eleitoral em Bento Gonçalves, no dia 22 de junho de 2018. Acompanhe aqui na TV Cidade a palestra com o tema Eleições e Corrupção, de Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apoio, UCS, Pessoas em Movimento. O processo eleitoral não pode ser visto como algo solto, mas dentro de um contexto em que nos leve a uma evolução do processo civilizatório, que nos leve a boa governança e que nos leve ao respeito e à aplicação concreta de direitos humanos que estão nos Objetivos Sustentáveis da ONU. O que nos interessa está ali, é o Objetivo 16. Um processo eleitoral nos leva a isso, paz, justiça e instituições eficazes. No seguinte sentido, esse é o item 16 dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável da ONU. Promover o Estado de Direito, reduzir fluxos financeiros e de armas ilegais e devolução dos recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas e desenvolver instituições eficazes, democráticas e que possam atuar de forma eficiente no desenvolvimento da sociedade brasileira. Esse é um exercício de pensamento, um exercício de se olhar pelo espelho retrovisor o quanto estava e está contaminado o nosso processo eleitoral. Sem uma profunda mudança do nosso sistema eleitoral, sem uma profunda mudança do nosso sistema partidário, inclusive, o Brasil não vai caminhar. Não será a justiça que vai resolver os problemas do Brasil, não será a polícia que vai resolver os problemas do Brasil, não será o Ministério Público que vai resolver os problemas do Brasil. A primeira grande mudança é a mudança do sistema eleitoral. A mudança do sistema eleitoral é que vai permitir a mudança de outros sistemas que a gente precisa, da segurança pública, tributário, da educação, da saúde. Sem a mudança do sistema eleitoral, nada disso pode ser de forma objetiva, de forma concreta, de forma responsável, decidido pelas nossas autoridades políticas. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho da influência do dinheiro, ou da influência negativa do dinheiro nesse processo eleitoral. Um sistema eleitoral nosso, absolutamente iníquo. As pessoas me perguntam qual é o sistema eleitoral que deve vigir no Brasil. A minha resposta é não sei, não sei mesmo. Isso é uma construção que deve vir depois de muita discussão, de muito trabalho, de muito estudo. Agora, eu consigo enxergar algumas coisas que eu, como cidadão, eu não entendo. Por exemplo, como é que um sistema eleitoral pode gerar senadores da República, e são vários, e vários deles, com zero votos. Zero. Um senador da República que não fez campanha, que não teve um único, isolado e nostálgico voto, nem o dele. Nem ele conseguiu votar nele mesmo. Porque o sistema, essa iniquidade do sistema, permite que o tal da figura do suplente assuma uma cadeira do Senado, sem ter feito campanha, e sem ter vínculo com o seu eleitorado. Para mim é um difícil também entender como deputados federais possam assumir cadeiras da Câmara Baixa com 15 votos, 12 votos, 20 votos, sem a menor vinculação com o eleitorado. Se a gente fizer um exercício aqui de cidadania do one man, one vote, a gente sabe em quem vota, mas a gente não sabe quem a gente elege. Nós temos dois casos clássicos no Brasil, Enéas e Tiririca, que arrastaram com eles, subiram o coeficiente eleitoral do partido, e arrastaram com eles figuras que se tornaram deputados federais, e que não têm, tinham 15, 12, 20 votos. E essas pessoas não têm, não tinham, como hoje não têm, nenhuma vinculação geopolítica com nenhuma base eleitoral. Os eleitores não sabem quem são, e eles não devem nenhuma satisfação a ninguém que os elegeu. um sistema que tem um cem número de partidos, que são partidos que existem para literalmente obter tempo de televisão, tempo de rádio, participação no fundo eleitoral, e depois fazer disso um comércio. E partidos que não querem ampliar, partidos que não querem crescer, partidos que não querem aumentar a sua base, porque querem continuar dessa mesma forma. Então, são essas sim, essas e outras tantas iniquidades do nosso sistema eleitoral, que eu não consigo entender como cidadão, eu não consigo entender como eleitor, e que demandam da gente muita reflexão para uma mudança do sistema mãe de todos os outros sistemas, que é o sistema eleitoral que vai permitir todas as grandes reformas que o Brasil precisa. Eu vou me reportar a um sistema antigo, que era um sistema em que se permitia o financiamento eleitoral de pessoas jurídicas, porque esse assunto é recorrente, e esse assunto volta e voltará à discussão. Essa grande investigação que se desenvolveu no Brasil, dessa grande investigação, a gente tirou algumas conclusões desses processos. pessoas jurídicas que faziam doações para campanhas eleitorais recebiam em troca nada, algo assim, nada republicano. Então, vamos lá, contratos com a administração pública direta ou indireta em processos licitatórios fraudados, isenções e renúncias fiscais, empréstimos de bancos públicos, a taxa de juros abaixo da corrente de mercado, manipulação de processo legislativo, os jabutis colocados em medidas provisórias, as obtenções que se conseguiam no parlamento através de aprovação legislativa, para favorecer empresas ou determinados setores da economia. E decisões administrativas favoráveis a essas empresas, naquilo que lhes era interessante fazer na sua atividade profissional. Criada a lei, criada a volta na lei. Se cria a lei, rapidamente as pessoas conseguem identificar a forma de burlar essa lei. Então, hoje nós temos relatos, ainda não no Brasil, mas em outros países, um específico de origem latina e de formação muito próxima da formação brasileira, em que as organizações criminosas já não fazem mais doações a campanhas eleitorais. Porque a doação hoje, o dinheiro que circula para campanhas eleitorais e para candidatos, é um dinheiro que cada vez mais é difícil de se esconder. Seja porque está difícil o Caixa 2, seja porque está difícil o uso de offshore, seja porque está difícil colocar dinheiro fora do país, seja porque está difícil guardar dinheiro em mala, as malas são descobertas também. Então, tem uma nova forma agora. As organizações criminosas se apresentam ao candidato e dizem, o senhor é candidato a quê? Senador? Quantos votos o senhor precisa? Isso aí, eu preciso de 300 mil votos. Depois da eleição, a gente conversa. Essas organizações criminosas saem, o candidato obtém 300 mil votos e elas retornam para dizer agora a conta está aqui, seus 300 e poucos mil votos, a conta é essa. E na minha terra a gente diz, o que é ajustado não é caro. Então, está tudo perfeito, está tudo arrumado, então vamos em frente. As organizações criminosas evoluem a partir do momento em que a gente começa, o Estado começa a reagir sobre isso. Isso não é um fenômeno só do Brasil também, não. Nós temos aí democracias muito mais antigas que a democracia brasileira e que essa questão do financiamento de campanha, do financiamento espúrio de campanha, elas existem. Então, nós temos exemplos... Está aí, eu não vou ler, está aí para vocês olharem. É o que os organismos internacionais chamam de pay to play, paga para estar no jogo. E exemplos na Espanha, vários exemplos na Espanha, uma democracia muito mais antiga, muito mais consolidada que a democracia brasileira. Temos exemplos na França e na Itália. Na França, chegou-se a criatividade de criar fundos secretos para financiar candidatos e campanhas eleitorais. E na Itália, isso aí foram vários locais, Paris foi um em que isso foi... O braço da justiça conseguiu identificar esse financiamento desses fundos secretos. E no que se refere ao modelo italiano, nós tivemos ali, anos depois da aprovação da Constituição italiana, depois da guerra, conseguiu-se a aprovação de fundos públicos para financiamento de campanhas. Não estou defendendo nenhum modelo, por enquanto, mas conseguiu a aprovação de fundos públicos para financiamento de campanha, dada o grau de ilicitude nas doações e nos acordos que se faziam com candidatos e partidos políticos. Esse estudioso, o Bruno Speck, ele coletou, ele tem um artigo muito interessante, ele coletou algumas informações, muitos números, muito representativos. E eu vou reproduzir aqui algumas tabelas. Então, nessa tabela, nós temos aí, na eleição de 2010, foram os 20 maiores doadores de campanhas eleitorais. Foram 20 pessoas jurídicas. Alguns nomes conhecidos, nossos, hoje, e na época eram grandes empresas que, em determinado momento, chegaram a evocar o orgulho nacional de uma grande empresa que detinha tecnologia, que exportava tecnologia, que tudo isso fazia. A gente pode ali ver os números das doações. Alguns bancos que depois estiveram envolvidos, por exemplo, um ali que eu vejo, não vou nominar as empresas, mas um ali eu vejo, estava envolvido, no caso, no meu salão. Algumas empresas de fertilizante que pertencem a um grupo econômico de uma grande construtora. E os números são esses aí. São números de muito volume, de muito respeito. Ele tem um outro estudo que ele faz, eu vou ficar só nos quatro primeiros e depois vou descecar no fundo da lista que ele disse, em que ele identifica dos quatro primeiros partidos ou dos seis primeiros partidos, ele separa receita própria, receita de pessoas físicas e receita de pessoas jurídicas. O percentual de doação em cada campanha e os valores de cada campanha. Então, se vocês olharem os partidos agraciados de grosso modo com essas doações eleitorais, são os partidos que estão no poder do Brasil desde sempre. Desde sempre. Esse é um outro aspecto que a gente vai ver logo em seguida, qual era essa estratégia dessas doações. E se você desce ao final da tabela, os partidos de uma linha mais ideológica e que não chamavam a atenção desses grandes empresários, a lógica do financiamento se inverte. O grosso é de recurso próprio, de doação de pessoas físicas e um mínimo de pessoas jurídicas. Então, esses números, a gente vai falar sobre eles um pouquinho para frente, sobre o que representaram. A Lava Jato revelou também uma outra coisa. Quanto mais a investigação seguia, quanto mais o cerco apertava, o cerco interno e externo, a cooperação jurídica internacional foi um braço muitíssimo importante em toda essa investigação. Países que não eram cooperativos passaram a ser extremamente cooperativos. Cito, por exemplo, a Suíça. A Suíça era uma caixa preta de recursos que ali estavam. E a Suíça muda essa forma de atuação. Eu acredito que a pressão grande foi depois do 11 de setembro, em que os países entenderam que o dinheiro de corrupção, que para eles pouco importava, crime tributário, evasão de divisa, corrupção, isso é coisa de cucarátio, deixa para lá. Eles viram que esses valores começaram a circular também para financiar outras atividades que para eles eram atividades muito sensíveis nesses países. e o 11 de setembro foi, desculpem, foi o divisor de água, no meu aviso, foi o divisor de água disso tudo. Então começaram. A Suíça, por exemplo, chegou a um ponto em que alguns bancos começaram a fazer análise de contas já abertas, depósitos já realizados. E chamavam esses clientes e diziam, qual é a origem desse dinheiro? Você tem a comprovação da origem desse dinheiro? Não, não tem. Portanto, você tem seis meses, cinco meses, um prazo razoável, para que você se organize para comprovar a origem desses depósitos. E depois você vem aqui e esse depósito será mantido. Bom, não conseguiu organizar essa comprovação. Então você tem aí X meses para transferir o saldo da tua conta para uma outra conta em outro banco que você me aponte. a gente faz a transferência direta. Só que o outro banco dizia, qual é a origem desse dinheiro? E o circo começou a se fechar. Chegou-se ao final, o correntista recebeu um cheque administrativo do banco e disse, está aqui, um cheque administrativo do banco, sacado contra o próprio banco, garantia de liquidez de 100%, tome o cheque administrativo e vá se virar. Vai ver onde é que você deposita esse dinheiro. E começou, então, a mudar o circuito do dinheiro ilícito para alguns países da Ásia, alguns países da África, que a insegurança da integridade do depósito em si era enorme. Então, com esse contexto todo, o que a gente conseguiu observar? Você tinha uma doação ilícita, que era o famoso chamado Caixa 2. Só que a gente começou a observar, com a ajuda dos colaboradores da Justiça, outro instrumento muitíssimo importante dessa investigação, a colaboração premiada, que Caixa 1, que é aquela doação lícita, aquela declarada à Justiça Eleitoral, era nada mais, nada menos do que uma forma de pagamento de suborno. Então, como o sujeito não tinha como receber o dinheiro, como é que ele fazia para receber? Campanha eleitoral, doa para o partido, doa para mim, e eu declaro isso, você pega o seu recibo eleitoral, e eu declaro isso na Justiça Eleitoral. Formalmente perfeito, só que fruto de suborno, captura de contrato fraudado, fruto de cartelização de mercado, manipulação de processos legislativos. Então, isso gerava o quê? a doação de Caixa 1 como fonte de ilícito. Naquela primeira tabela dos 20 maiores doadores, nas eleições de 2010, depois de iniciar da Lava Jato, a Lava Jato começa final de 2013, começo de 2014, a gente observou que 13, 12, daquelas empresas que estavam ali, como maiores do orador, 12 em 20, estavam todas envolvidas no processo da Lava Jato. E o que chamou a atenção é que a maior empresa que tinha um departamento de relações estruturadas, que tinha um banco no Caribe, que pagava suborno, pagou suborno em 10 países da América Latina e 2 da África, não estava relacionado entre aqueles 20 maiores doadores. as doações eram todas ilícitas e todas feitas de maneiras variadas de Caixa 2, depósitos feitos no exterior e assim por diante. Na segunda tabela, em que nós temos aqueles seis primeiros partidos que recebiam grandes valores de doação, ali revela o quê? É o pay to play. Eu vou financiar os partidos que estão, desde sempre, no comando político do país. Quem ali estiver, eu vou ter o retorno. Então era o descarado pay to play para aqueles grandes partidos. na ADI 4.650, que foi a que o Supremo proíbe o financiamento de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, alguns números surgiram ali e são muito eloquentes. Eles falam por si. Esses números revelam que a competição eleitoral era uma competição frustrada, não havia de forma correta. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente que existe uma relação direta entre dinheiro e resultado eleitoral positivo. Os partidos que mais dinheiro tinham, os candidatos que mais dinheiro tinham, eram eleitos, os partidos tinham mais cadeiras no parlamento, numa relação direta entre dinheiro e obtenção de cadeiras. Nessa ADI, foram uma audiência pública longa, alguns dados foram muito eloquentes. Em 2002, nós tivemos ali candidatos que gastaram no total 798 milhões para as campanhas eleitorais. Quando a gente chega em 2010, tem um errinho aí, de 2012 a 2010, esses valores saltam para 4,5 bilhões, são 471% de aumento. E nesse período, o PIB brasileiro cresceu 41%, a inflação acumulada foi de 78%. O professor Geraldo Tadeu demonstrou o custo per capita das campanhas eleitorais do Brasil. A campanha eleitoral no Brasil, ela atinge, per capita, 10,93 dólares. Na França, esse valor é de 0,45 dólares. No Reino Unido, 0,77 dólares. E na Alemanha, 2,21 dólares. Em relação ao PIB, a gente consegue bater o gigante americano, não é? O valor investido em campanha eleitoral no Brasil é 0,89% do PIB, enquanto que nos Estados Unidos, 0,38% do PIB. As eleições gerais de 2010, um deputado federal custou, em média, 1,1 milhão. E o senador, 4,5 milhões. Uma campanha de governador, em média, 23,1 milhões. E uma campanha presidencial amelhou mais de 300 milhões. E para a campanha presidencial, nós temos uma tabela, que ela vai de 98 até 2014, e vocês veem aqui o aumento estratosférico dos valores investidos nas campanhas eleitorais para presidente da República. A gente sai de uma realidade de 49 milhões em 98 e vamos para a realidade de 700 milhões ou mais um pouco em 2014. esse estudo do professor Speck é o ponto que chegamos, é que ele faz uma correlação direta. Quanto mais dinheiro tem uma campanha, mais condição de se eleger tem uma pessoa. Então, qual a ideia? É a gente reflexionar aqui, fazer uma reflexão profunda de qual o sistema de financiamento de campanha eleitoral que nós queremos. Hoje não temos mais, por enquanto, o financiamento de pessoas jurídicas. Mas temos, por exemplo, um autofinanciamento hoje que não tem limite. Se isso não afeta a competição ou se afeta em que medida afeta essa competição. Naquele sistema antigo, a gente tinha duas posições. As pessoas jurídicas escolham um candidato ou partido em que vão apoiar é um lado. De outro lado, doem igualmente para todos os partidos e para todos os candidatos. E qual o reflexo disso? Na primeira opção, você tem uma nítida e visível interferência na competição eleitoral. se a regra é quanto mais dinheiro mais fácil a eleição, se uma empresa pode eleger o seu candidato e o seu partido, é claro que isso desequilibra completamente a competição no processo eleitoral. E a segunda, que era uma regra que a gente vai ver logo na frente, uma regra geral dessa grande empresa que tinha esse departamento de assuntos estruturados, que era uma gerência de pagamento de propina, é essa aí, é pagamos a todos. E pagamos a todos o quê? Para garantir o clientelismo. Nós estamos garantindo o nosso quinhão nas obras que pretendemos do poder público. E o que significa isso? Democracia em perigo. Quanto mais corrupção, menos democracia. Quanto mais interferência de crime organizado, menos democracia. Temos crime organizado com dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, irrigando igualmente caixa 2 e caixa 1, gerando compra de votos, financiamento de campanhas, compra de mandatos e compra de partidos. Aí nós temos essa grande discussão que é quando os órgãos de controle do Estado se voltam para fazer esse tipo de apontar esse tipo de situação, para investigar esse tipo de situação, qual é o argumento que surge? hoje os órgãos de controle estão criminalizando a política. Olha, a gente começou a falar aqui que sem um sistema político íntegro, não é possível sairmos dessas várias crises que o país gera. portanto, não é interesse de ninguém criminalizar a política. Agora, bandidos não podem se esconder em mandatos, seja do legislativo, seja do executivo, para continuar agindo, praticando, ilícito. não se trata aqui de criminalizar a política, mas se trata aqui de alcançar bandidos, alcançar criminosos, alcançar integrantes de organização criminosa que capturaram parte do Estado para a sua própria proteção e para continuar agindo ilicitamente no seu próprio interesse e no interesse dos segmentos que representa. nós temos conhecidos de todos os princípios que inspiram o processo eleitoral, soberania popular, legitimidade e lisura das eleições, moralidade eleitoral, igualdade da campanha, transparência na prestação de contas, proibição do abuso de poder econômico, boa governança, proibidade na gestão administrativa e defesa da concorrência e igualdade competitiva. É isso que se busca. Não se busca criminalizar a política. O que se quer sanear a política desses bandidos que capturaram esses alguns centros de poder da política. Não todos, claro, mas alguns centros de poder na política. E se a gente fizer um paralelo, quais são os princípios do crime organizado? Hierarquia organizacional, busca de lucros e maximação de benefícios, planejamento empresarial, divisão do trabalho, uso da violência e da intimidação, lei do silêncio, controle territorial, corrupção, simbiose com o Estado, infiltração na economia e na vida política. E esses aqui são aspectos visíveis hoje, infiltração na economia e na vida política, simbiose com o Estado, corrupção e lei do silêncio. Essa lei do silêncio, para a gente usar um português bem simples, é, falou, morreu. É a lei que vigora nas organizações de escopo mafioso na Itália, lei da OMERTAR, abriu o bico, morreu. E a única maneira que nós tivemos para quebrar a lei do silêncio e para conhecer essas estruturas do crime organizado, foi através de uma ferramenta poderosíssima que se chama colaboração premiada. Sem colaboração premiada não teríamos chegado onde chegamos. A colaboração premiada é essencial para esse tipo de investigação. Nós estamos tratando de uma organização criminosa, o nome já diz tudo, é organizado, está lá, hierarquia organizacional. Essa organização ela tem chefes, ela tem gerentes, ela tem soldados, ela tem pessoas que trabalham em diversos escalões dentro dela, ela tem divisão de tarefas, ela tem maneiras de aplicar o seu próprio dinheiro e de esconder o seu próprio dinheiro, de lavar o seu próprio dinheiro, tem os crimes que comete, tem as formas de cometer esse crime e a única maneira possível que uma investigação possa chegar a essas investigações criminosas, essas organizações criminosas, é tendo informação de dentro para fora. Só que tem duas formas possíveis de a gente conseguir informação de dentro para fora. Ou alguém de dentro colabora ou os órgãos de controle do Estado infiltram alguém dentro dessa organização. Agora, essa infiltração é extremamente demorada e complexa. A pessoa tem que ser colocada dentro da organização, a pessoa tem que ganhar a confiança dessas pessoas e entra fazendo atos de administração baixa para conseguir subir na estrutura organizacional dessas organizações criminosas. a maneira de quebrar a lei do silêncio, que é uma lei fortíssima dessas organizações, que é a OMERTAR. Nós tivemos uma gravação feita com um importante senador da República, virtual, seria o virtual futuro presidente da República, ele dizia com um bandido, acertando corrupção, e dizia, pois é, nós temos que encontrar alguém, eu vou indicar alguém para receber e você indicar alguém para pagar. Agora, tem que ser alguém que a gente possa, se resolver, falar, a gente possa matar. isso aí, lei de silêncio, isso está gravado. Então, essas são as características do crime organizado. E por que que os candidatos se valem disso? Campanhas milionárias, a gente viu aquela tabela que saiu de 798 milhões e nós fomos lá para 4,5 bilhão no complexo das eleições gerais. a necessidade de você quebrar guetos eleitorais para conseguir votos ali, o interesse em se enriquecer com o processo de corrupção da eleição, a crença que era crescente na impunidade, eliminação de adversários, cartelização do processo eleitoral e alguns membros de organizações criminosas que já participam abertamente do próprio processo político. E é inegável que isso causa uma contaminação da política, não se criminaliza a política, o que você vai atrás é dos bandidos que se infiltram na política. nós temos lá compra de voto e captação de sufragio. É óbvio que todo esse processo de suborno que envolve e o pagamento ilícito dessas campanhas eleitorais, as pessoas que pagam, elas compram o mandato, o sujeito que recebe o mandato popular, ele na verdade é dirigido por essas organizações criminosas. Vamos ver alguns exemplos do crime organizado em algumas eleições do Brasil. É o caso Collor, o caçador de Marajás e o sujeito que veio para combater a corrupção e que cai exatamente por um ato de corrupção. Maranhão, o caso Lunos, não sei se vocês lembram do caso Lunos, foi uma investigação que se dirigiu contra uma empresa da filha do então governador, de um importante senador do estado do Maranhão e cujo marido tinha uma empresa que se chamava Lunos. E quando se chegou a uma busca e apreensão nessa empresa, quando se abriu o cofre, o cofre estava abarrotado de dinheiro. Tem uma foto que o jornalista ganhou um prêmio exo com ela, era uma mesa desse tamanho aqui, em que foram colocadas todas as notas apreendidas e o delegado responsável pela busca e apreensão falou, Rodrigo, a gente fez isso para não dizerem depois que a gente tinha levado alguma parte do dinheiro. Então, a gente botou, tirou a foto, porque com os montes era possível você contar o dinheiro que tinha sido feito a apreensão. Caso do Arcanjo, Mato Grosso, conhecido também de todos, Paraná, Banestado, CC2, Acre, e Delbranco, Pascoal, o homem que matava as pessoas com motosserra. Brasília, Anões do Orçamento, Mensalão, São Paulo, PCC, que é a primeira foto que a gente abre a coisa, com o PCC lá em cima, queremos igualdade, queremos... PCC interferindo nas eleições de São Paulo e, não vou dizer no Brasil, mas na América Latina e na África, essa empresa envolvida na investigação da Lava Jato. E quais as consequências disso? Violação da soberania popular, privatização do Estado, infiltração na política, perda da independência do titular do mandato, criação de facilidades para o crime organizado, gerando o quê? Sequestro da administração pública, licitações fraudulentas, fraude em concursos públicos, leis de encomenda, mora legislativa, também esse é outro, é não deixar que o projeto de lei prossiga, porque ele prejudica determinado segmento ou prejudica uma determinada empresa. E desproteção do interesse público. Temos aí aspecto criminal envolvendo essa história, falsidade ideológica, lavagem na campanha, ativos oriundos, financiamento ilícito de campanhas eleitorais, enriquecimento ilícito com o próprio dinheiro da campanha. Aqui é uma proposta que se faz, que constou, se não me engano, das dez medidas que era para a criminalização da lavagem de dinheiro no processo eleitoral, e medidas antilavagem nas eleições, exame de vida para a igreja dos eleitores, financiamento público de campanha, compliance e a observação das pessoas politicamente expostas, fiscalização popular, rigor no julgamento das contas, persecução eficiente, e rigor no julgamento das contas e controle das contas não a posteriori, mas durante o processo eleitoral, e de forma eficiente. A pergunta que se faz, temos eleições livres? Tudo isso resulta em que? Feudos eleitorais, eleições caras, financiadas pelo crime, financiamento ilícito, corrupção, essa eleição não pode ser livre, essa competição não pode ser sadia, nós temos que mudar algo, então, uma das possibilidades pode ser o voto distrital ou voto distrital misto, por quê? A pessoa tem que ter vinculação com o seu eleitorado, a pessoa tem que andar na rua e tem que ouvir do seu eleitor dizer, mas você não disse que ia fazer? Cadê? Agora, o eleitor não sabe quem ele elegeu, isso não pode dar certo, isso não pode mesmo. E aí, já caminhando para o final, vamos ver agora alguns casos de corrupção em eleições no Brasil e fora dele. Esse, não é? Foi o primeiro. Ação. Esse cidadão seria o virtual futuro presidente da República, sucederia o então presidente da República. E vejam bem, a imprensa internacional dizia o quê? O julgamento do século. O meu salão hoje, perto da Lava Jato, é um pinto. É um pinto. É um pontinha do iceberg. esse podemos saltar. Podemos saltar. É o fraude em contratações públicas, refletindo em corrupção política, é que decorreu. Esse é autoexplicativo, é como funcionava o esquema de corrupção, como transitava o dinheiro e como chegavam aos políticos e aos partidos, empresas, operadores, ou não, dependia da forma como se distribuía esses valores para partidos e políticos. a gente brinca que de 20 centavos de real a 6 bilhões de dólares foi o salto que se deu nessa investigação e devemos grande parte disso à lei do crime organizado que é a 12.850. Temos aqui um resultado da investigação que foi um pedido público dessa empresa reconhecendo os atos de corrupção que praticou. Tivemos um anterior. Esse, eu diria que essa foi a colaboração mais difícil de ser executada porque foram 77 colaboradores que negociavam ao mesmo tempo e a gente tinha que ter critérios para que as premiações e as penalidades fossem equivalentes para todos aqueles. Nós tínhamos pessoas de altos executivos da empresa até fiscais de obra. Então, a preocupação era que cada um recebesse a sua premiação e a sua penação de maneira equilibrada nem um nem outro. Essa empresa tinha um banco no Caribe, esse aqui fisicamente, esse é o banco, que circulava boa parte do dinheiro de propina que era paga aos políticas. A divisão de operações estruturadas, noticiada no mundo inteiro, em que o mundo está recido, que uma empresa tinha dentro dela uma estrutura, tinha um departamento dentro da sua estrutura empresarial destinada a propinas e agora a regra de ouro. Ou não doávamos para ninguém ou doávamos para todos. Era assegurar o clientelismo. Clientelismo assegurado. o tsunami da Lava Jato vem agora. Aqui a gente tem um quadro, isso foi declarado, não é da nossa investigação, mas foi declarado na Justiça americana pela própria empresa, do país, o total do valor de suborno pago, o valor do contrato e os anos que se passavam. Então, a gente tem condição de fazer uma relação entre o suborno e o valor do contrato em todos esses países. Isso foi declarado, volto a dizer, deu o direito de Nova York, não foi da investigação brasileira, portanto, são números. E aí nós temos em azul os países envolvidos por esses atos de corrupção dessa empresa. azul e verde, verde também. Não, aqui a diferença é, o azul é dessa empresa e o verde foram outras empresas, que não foi só essa empresa que praticou o ato de suborno. Aqui é uma brincadeira que a gente faz com o livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, Novas Veias Abertas da América Latina, que é essa imundice toda que se fez com essa com esse pagamento de suborno, é uma fratura exposta em várias democracias da América Latina. Temos aí agora alguns colaboradores e as indicações que tiveram, Angola, Salvador, Panamá e Venezuela, João Santana e Mônica. A próxima é a prisão do João Santana. e aí começa um tour pelos países da América Latina. Nós temos aí Venezuela, temos Venezuela, El Salvador e Panamá. Colômbia. Colômbia. O presidente que acabou de deixar o carro, reconhece que a sua campanha recebeu dinheiro ilícito dessa empresa brasileira e a empresa declara, não foi só para ela não, para ele não, é a regra de ouro, pagamos para todos e não pagamos para nenhum. o opositor também recebeu dinheiro da Odebrecht, não é? Bora. República Dominicana, Equador. Foi um strike latino-americano, não é? Então, as democracias todas desses países, os processos eleitorais todos desses países, devidamente corrompidos. O Peru, o trabalho feito pelo Ministério Peruano foi um trabalho, eu, sete minutos acabo, foi um trabalho fenomenal. Ele, a gente colaborou com eles, eles assinaram o nosso acordo penal com esses executivos, receberam os fatos e os caminhos da prova e hoje, lá no Peru, me parece que são três ou quatro ex-presidentes que estão presos, alcançou a candidata três, que são três ex-presidentes presos, tem um que está com pedido de extradição dos Estados Unidos, que está assumido nos Estados Unidos, e alcançou também a próxima, a filha do Fujimori, que chegou a ter ele declaração do nosso príncipe da República, mais presidente peruano, México, Continua o México, El Salvador, El Salvador, para vocês terem uma ideia, também tem uma investigação bem adiantada ali, a Organização dos Estados Americanos emitiu pela primeira vez uma cautelar instando ao governo de El Salvador que desse proteção física ao procurador-geral e sua família porque a possibilidade de eliminação era concreta e atual. A OEA chegou a emitir uma ordem cautelar nesse sentido. El Salvador continua, ex-presidente, El Salvador continua, Panamá, era o virtual candidato vencedor das eleições do Paraná, não se deu muito bem, não, e temos aí chegando Venezuela, os dois, tanto o anterior quanto o atual. Aí vemos Maduro, temos ainda mais Panamá, Angola, Angola, Angola foi muito engraçado porque eles tiveram uma solução muito criativa para evitar o processamento dessas pessoas por corrupção, no dia da data nacional ou da independência, ou eu não lembro mais qual seria o motivo da data, eles aprovaram uma lei de anistia geral, só excluindo os crimes de sangue, todos os outros crimes foram anistiados, portanto, todo mundo passa. Moçambique, Moçambique, Moçambique está fazendo uma boa investigação também, Antigo Barbados, Chile, OAS, não era Odebrecht, Chile continua, algumas condenações, esse era um importante político brasileiro, essa é muito interessante também, pode passar, nós temos ali dois personagens conhecidos do Brasil, não precisa dizer quem são, mas, esse ex-governador do Rio, cada vez que a investigação de lá prossegue, mais dinheiro se descobre, é impressionante o volume que esse cidadão conseguiu alcançar com os atos de corrupção. temos o nosso, pode passar, o Eduardo Cunha, esse também foi uma investigação muito difícil, essa, para que a gente conseguisse chegar até ele, mas conseguimos, afastamos da presidência, perdeu o mandato, hoje está preso, e condenado, aqui é interessante, pode passar, é uma observação feita pelo ministro Sepúlveda em 2004, em 2004, ele já falava do gigantismo da corrupção aqui no processo eleitoral, 2004, passando, esse é muito interessante também, no dia 22 de novembro, a gente brincava, pode pedir música, é no Fantástico, esse aí, no dia 22 de novembro de 2017, estão na cadeia todos os governadores do Rio eleitos desde 1998, e todos os presidentes da Assembleia escolhidos desde 1995, o eleitorado fluminense tem o dever de resumir-se em 2018, isso é, não sou eu que digo, é o reflexo do ilícito nas campanhas eleitorais, é isso, essas pessoas que atingiam, aí nós temos aí uma notícia da prisão do garotinho, esse filme a gente precisaria de, é um filme bem curtinho, mas a gente precisaria de Wi-Fi, eu não sei se temos disponível, mas é um filme da transparência internacional em que ele mostra os reflexos da corrupção na educação, na saúde, na infraestrutura, é bem didático, é um filminho de, sei lá, 30 segundos, é bem bacana, e aí é isso, então assim, chegamos, a ideia era essa, era mostrar de dentro para fora o que é, o ilícito nas campanhas eleitorais, e despertar em cada um de nós a necessidade de exercermos o nosso, a nossa cidadania na eleição, eu não acredito, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista, eu não acredito que vamos mudar o Brasil de um dia para o outro, mas eu tenho certeza que o Brasil não é mais o mesmo, é um país que, depois de ser redemocratizado, que faz uma constituição de 30 anos, de 88, um país que passou por dois impeachment, vamos comparar isso no cenário internacional, o país passou por dois impeachment, o país processa hoje quatro ex-presidentes da república, o país tem hoje um ex-presidente de altíssima popularidade preso, porque foi condenado em primeiro e segundo graus, um país que pela primeira vez prendeu um senador da república, e não era um senador da república qualquer não, era o líder do governo no senado, um país que afastou o presidente da câmara, sacou o presidente da câmara do mandato de deputado e conseguiu prender esse cidadão por crimes praticados, um país que processa vários governadores, um país que processou vários ministros, um país que processa vários senadores, vários deputados, um país que processou e prendeu vários empresários que se achavam intocáveis, inalcançáveis pelo bafo da justiça, esse país não é mais o mesmo, esse país dá mostras de ter uma institucionalidade fortíssima. Então, para terminar, eu gostaria que cada um de nós aqui fosse um agente multiplicador para dizer que na próxima eleição, eu não sei quem são os melhores ou piores candidatos, mas uma coisa eu posso ter em mente, eu não voto em corrupto, eu não voto em quem apoiou o corrupto, e eu não voto em quem patrocina esse tipo de sistema eleitoral que gera todas essas incertezas e gera todas essas condições nefastas para a democracia brasileira. Então, vamos pensar, vamos ser agentes multiplicadores e vamos exercer com força, com vontade a nossa cidadania e dizer corrupto não e quem apoia o corrupto não. Candidato bom, candidato ruim, candidato de direita, candidato de esquerda, sabe, isso tudo varia, isso aí vai tudo da tendência ideológica de cada um, agora, candidato corrupto e candidato que apoia a corrupção e candidato que apoia esse tipo de sistema aí, a gente não pode fazer isso não, vamos ter pena do nosso país. Obrigado. A TV Cidade apresentou a palestra do ex-procurador-geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, proferida no 2º Congresso Estadual de Direito Eleitoral em Bento Gonçalves no dia 22 de junho de 2018. Apoio Ux Pessoas em Movimento Ux Pessoas em Movimento